Eu sei, passo, que entenda que hoje eu sou mais que pensei Não mais um fora da lei, teu olhar me esconde que Eu sei bem que você me quer, mas eu já sei qual é Sair apontado, pega em quantas amigas E põe, 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 põe Mas deitar na minha cama, me mostraram pra um dia Foi que eu tava embora, tô no pai, ela disse Será que podemos ficar só? Eu grava sobre conta da minha vida Eu querendo contar, mas será que eu tô fazendo? Correr bem é a sequência de sigilo, eu sei Fala que eu desperto com o lado dela Eu falando sobre dominar o mundo, logo ela me disse Que merda a bunda dela Toda vez que você tá junto é problema, é uma dica que essa pena é boa Eu acho que eu não presto essa ideia Se ela fica sozinha no meu quarto Fala que essa noite quer estar comigo Trouxa, tratamento do libido, por isso eu não valho nada Por isso que essa noite ela vai vender comigo, fé Ô mulher, tu faz de um jeito que ninguém faz Se joga na cama, me pede de um tapa Sentando por cima, gostando demais Por baixo, acaba com o pai Tá dizendo que eu não sou nada Que não quer ser amada E que seu amor já faz o que eu sou Não sei se você percebeu Se eu ando tão triste pensando na gente Lembrando que a gente viveu Não há sido erro Eu aprendi que te amou Eu sei bem que você é morda Mas eu já sei qual é a roda Na ponta do pedro Contra as amigas Eu tô voltando Rolando Mas finge que tanto Fora feita na minha camisa Outro dia Outro dia Outro dia Outro dia Outro dia